Só espero que a justiça tome conta desse caso e não vai ficar assim não. Ele lhe respondia, mas agora ele não obteve retorno. Entendeu o que está acontecendo? Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada. E eu espero que vocês estejam gostando da minha frequência de vídeos. Estou fazendo o máximo para deixar vocês atualizados sobre as últimas informações que estão saindo aí no meio artístico da música nordestina. Dessa vez, como falei para vocês anteriormente, vamos falar de Cristiano Neves e Manuel Gomes. Como vocês sabem, no dia de ontem, eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. O que acontece? Para vocês que não estão entendendo. Cristiano Neves lançou a música Olha Se Você Não Me Ama. Essa música que é a composição de Manuel Gomes. Ele compôs alguns meses atrás e recentemente ele lançou essa música oficialmente com Thierry. Onde ela já soma mais de 4 milhões de visualizações e é um hit nas redes sociais. Porém, o que acontece, rapaziada. Dias antes de Manuel Gomes lançar essa música com Thierry, ele acabou fazendo um desabafo aqui no seu canal no YouTube. Onde, segundo mesmo, aquela versão que ele iria lançar com Thierry era a oficial. Pois as outras seriam fakes. Ou seja, as outras versões que estavam aí circulando no YouTube era a versão de Cristiano Neves e demais cantores. Então, a versão de Cristiano Neves era fake, segundo Manuel Gomes. Ou a pessoa que estava administrando, Manuel Gomes. E isso que fica uma dúvida na cabeça das pessoas. E não para por aí. Cristiano Neves acabou fazendo um desabafo falando que a música dele tinha sido derrubada aqui do YouTube. E meio que ele tinha tomado um strike no seu canal. E ele acusou diretamente Joab, que era o ex-empresário de Manuel Gomes. E aí, Cristiano Neves mostrou também um vídeo onde ele comprovava que Manuel Gomes tinha autorizado de boca. E é autorizado, tomou autorização através de um vídeo pedindo para ele gravar a música Olha Se Você Não Me Ama. Mas, e do demais, foi isso. A música acabou que foi derrubada do YouTube. E no dia de hoje, ele acabou fazendo mais um vídeo aí. Onde, segundo mesmo, mandou diversas mensagens para Manuel Gomes e não obteve retorno. Para tentar chegar ali de um acordo e tirar o strike do canal. Porque eu acho mais o certo. Porque um canal no YouTube que hoje você perder é muito ruim. E aí, segundo o Cristiano Neves, ele não obteve retorno de Manuel Gomes. E a partir de agora, ele vai tomar isso, algumas decisões. Uma questão que fica muito difícil saber o que vai acontecer agora entre Manuel Gomes e Cristiano Neves. Porque no primeiro vídeo, o Cristiano Neves deixou uma coisa bem clara. E que é muito bom nós ressaltarmos aqui. Que Manuel Gomes, segundo o Cristiano Neves, não teria nada a ver com isso. Que teria partido do seu empresário Joab. Mas agora, como vocês acompanharam no vídeo anterior que eu trouxe aqui no canal. Joab não é mais o empresário de Manoel Gomes. E ele já anunciou aí um novo empresário. E como o Cristiano Neves não obteve retorno. O que será que vai acontecer? Enfim, veja aí o que foi que o Cristiano Neves acabou falando. E aí, gente. Tudo bem? Cristiano Neves. Passando aqui para agradecer aí as fãs, os fãs. Por me dar tanto apoio aí na minha carreira em todas as partes. E agora, com isso aí, né? Esse negócio aí que deu mais um problema de novo no meu canal. No meu segundo canal. E estou para baixo demais. Estou até emagreci de ontem para hoje. Diabetes alta. Hoje o manhã é altíssima. Entendeu? Eu sou assim. Eu sou muito emotivo. Tá, e o Manoel Gomes hoje falou que não está mais com o empresário dele. Não sei se é uma saída, né? Uma jogada. E ele está aqui falando aqui que não está mais com o empresário. Que não sei o quê. Não sei o quê. Está dizendo que está sem empresário. Você está querendo mandar o Manoel Gomes. De onde para hoje? Para passar a informação para vocês. Não me abadone. Pergunto com vocês. Então, estou muito feliz hoje. Mandei mensagem para o Manoel Gomes. Falando, explicando o que aconteceu. Para tirar o extract do meu canal. Entendeu? Ele não me respondeu. Todo dia ele falava comigo. Todo dia. E mandei mais ou menos um 6. De 6 a 8 o áudio. Mandei mensagem. Ele não me respondeu. Entendeu? Então, sei lá, entendeu? Eu só espero que a justiça tome conta desse caso. E não vai ficar assim, não. Procurar meus direitos. E é isso aí. Vida que segue, né? Vida que segue. Mas... Me prejudicou bastante. E estou muito chateado. Muito para baixo. Não estou querendo mais fazer vídeo. Não estou querendo mais gravar. Editar essas coisas, entendeu? Porque ele deixa a pessoa muito para baixo. Não é bom isso. Valeu. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí. Cristiano Neves desabafando sobre essa situação que aconteceu com ele. Muito triste tudo isso. Mas vamos esperar aí os próximos capítulos. Mas, enfim. E você? O que é que acha desse desabafo de Cristiano Neves, hein? Vocês acham que Cristiano Neves deve acionar a justiça para tentar resolver essa situação? Deixa aqui embaixo nos comentários. Porque o seu comentário é super importante. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer informação sobre esse caso, eu vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? Um abraço. E até qualquer momento. E aí 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 E aí